Escove, escove, escove o dente, escove todo dia Escove até ficar limpinho e cuspa água na pia Escove e use em círculos dois minutos por dia Depois escove, escove, escove a boca vai ficar limpinha Põe a pasta na escova, vamos à limpeza Escove em cima, escove embaixo até ficar beleza Assim nós escovamos os dentes todo dia Escove uma, duas, três, escovamos outra vez Levanto de manhã pra escovar os dentes hoje Escova até ficar limpinho pra começar o dia Escove, escove, escove bem, escove